Em Amman, na Jordânia, a sexta-feira foi de decepção com a vitória de Josef Blatter. A conquista do quinto mandato como presidente da FIFA ocorreu no primeiro turno depois da desistência do príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein em concorrer na segunda etapa da eleição. Blatter conseguiu 133 dos 140 votos necessários para ser eleito contra 73 de Ali. O resultado, no entanto, mostra que o poderoso chefão do futebol mundial está sendo mais questionado dentro da entidade, principalmente depois da prisão de sete altos dirigentes da FIFA, entre eles o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. O presidente da Federação de Futebol Holandês, Michel Van Praag, é um dos críticos da atual gestão. Poderíamos ter ouvido Blatter dizer, vou trazer um navio ao porto ou algo assim, mas ele disse exatamente o mesmo que quatro anos atrás e isso é ainda pior. Já o presidente da Federação Americana, Sanil Goulary, não escondeu a decepção e cobrou reformas na entidade. Foi justamente uma ação da Justiça dos Estados Unidos que desencadeou a operação da última quarta-feira na Suíça. O escândalo foi tão grande que motivou os chefes de Estado a comentar o tema, como o presidente colombiano Juan Manuel Santos, que esteve reunido com a seleção de seu país nesta sexta-feira. O mundo merece um bom futebol, boas entidades que administrem o futebol e por isso fazemos votos para que possamos passar essa tempestade o mais rapidamente possível. Esperamos que a justiça funcione rapidamente. No primeiro discurso, depois da eleição, Blatter, que preside a FIFA desde 1998, prometeu entregar uma entidade mais forte ao sucessor. Mas começamos rapidamente. Obrigado. Obrigado.